Música Enquanto contávamos com sua presença, não faltaram momentos felizes. Música Sua intensidade contagiava a todos, igualmente sua alegria, que nos ensinava como é bom sorrir. Música Forte, verdadeiro, amigo, parceiro, ousado, determinado, são tantos adjetivos que suas lembranças servem de combustível para que continuemos trabalhando cada vez mais, para que os seus sonhos ainda vivam em nossos corações. Música Legado não é o que você deixa para as pessoas, legado é o que você deixa nas pessoas. Música Sua memória sempre estará em cada conquista. Música